eu não sei se eu vou pegar magnet dessa vez mano eu acho que vou pegar mili também velho não sei se eu não vou pegar o foda-se todo mundo olha o lag O que é isso? O que é isso? É bom, vamos! Ok, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Ah, que merda! É só 1.000 ou o mapa mudou? Tank? Você gritou tank? Não faço ideia, velho! É pra cá, é pra cá, é pra cá! Bem melhor, olha! Ué, mudou mesmo! O mapa muda! Nossa! O que é o desgraçado que eu tô fazendo isso, mano? O mapa muda, que da hora! Vamos no outro lado, então! Sim! Agora bora! Espera aí, tem uns bagulho aqui, ó! Vamos lá! Prendeu nós mesmo! Merda! Vamos! Troquei a arma mesmo! Foda-se! Bora! Reloading! É pra direita! Ah, ajuda! Por aqui ou não? Reloading! Não! Nossa, tem muito mais espaço mesmo! Reloading! Foda! Tem um ator! Está vazio! Tem um ator! Tem uma ator! Desgraçado! Tem um ator! Use um ator! Foda-se! 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 Demática! Ah, velho, é sério não que tá aqui? Tá. Digurei, digurei. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, vai melhor. Não esquece que quando a gente apertar a parada lá, vai vir mais tank, então é melhor a gente matar ele primeiro. Help! Caralho. Tô tentando, gru. Eu juro que eu tô. Acho alguma bomba, meu Deus. Achei agora. Usa, usa o bagulho. Caralho, acabou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Puta, mano! Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, sério? Cê é louco, mano! Sai de mim, velho! Ô, Zika! Aperta o bagulho ou não aperta? Não, não aperta aqui, mano. Ah, mano, eu sou muito cuzão, velho. Cuidado, vai vir o tank, vai vir o tank. Vem o tank, não esquece. Aqui, ó. Tô apertando, mano. Oh, shit. Oh, shit, man. Cuidado com o tank, mano. Abri. Fechou, fechou. Abri, abri. A gente vai ter que passar no fogo, né? Ó o tank, ó o tank. Vai. Vai ter que subir, bora. Jesus Christ. Ih, mano, cê já fez errado, velho, pra variar. Sobe. O tank tá camilhão. Caralho. Sem bomba, velho. Caralho, caralho, caralho. Pode, pode. Porra, legal. Ele tá atrás. Ah, nossa, e aí? Ele não tá atrás, ele tá na frente. Aí, pode. Bom que ele me deu impulso. Ah. Eu tô me codi aqui. Mano, ele não matou. Ele não matou, tô. Aham, tô down. Porra. Cê não sabe o que ele me fez, mano. Como é que falta comendo? Ah, porra, que merda. Cê não sabe o que ele me fez. Quê? Ele bateu em mim numa forma que eu fiquei voando eternamente. Mano, me larga, velho. Já era. Falou, mano. Falou, velho. Ah, eu tô perto, mano. Mano. Porra, eu queria ver. Isso que mata. Oh, meu Deus. Come on. Fast. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Yes. Agora eu vou te ver, agora eu vou te ver. Ah, ótimo. Yes, dude. Oh, fuck. Nossa, mano. É, bugou tudo aqui. Nossa, só enjoy o clip agora. O Ian, mano. Que louco. Os caras arreinaram com uma porra, velho. Pô. E aí, mano.